Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos trazer um vídeo de arco de balões, mas é um arco super barato, é este arco gigante aqui pessoal, e ele foi feito com menos de 50 reais de balões, isso mesmo pessoal, um arco por menos de 50 reais desse tamanho, será que é possível? Será que vocês também vão conseguir fazer? Assista o vídeo até o final para vocês descobrirem, e antes de começarmos o vídeo, já comenta aqui de qual cidade e estado você está nos assistindo, a gente ama saber de onde que é a nossa audiência, os estados que mais gostam dos nossos vídeos, então já comenta aqui de qual cidade e estado você está nos assistindo. E é claro, não esqueçam de já clicar aqui no botãozinho de like, de curtir, ajude a divulgar esse vídeo para mais pessoas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, se você ainda não é inscrito. Então vamos começar o vídeo, 3, 2, 1, roda a vinheta! Então tá pessoal, vamos começar esse nosso arco de balões por menos de 50 reais, isso mesmo pessoal, e antes que vocês comecem a dizer... Ah, mas na minha cidade eu não encontro por esse valor! Pessoal, nós vamos utilizar os balões de 8 polegadas da Happy Day, eu vou deixar o link aqui na descrição, você também pode comprar na Shopee com frete grátis para a sua casa, então você vai pagar o mesmo valor que nós pagamos. A gente vai utilizar 5 pacotes ao total, ok pessoal? Cada pacote foi R$ 9,75, deu um total de R$ 48,00 com R$ 0,75 de balões. Aqui a gente tem as cores verde-citrus, rosa-pink, azul-claro, aqui nós temos o rosa, e aqui também temos o amarelo pessoal, todos de 8 polegadas da Happy Day, ok? Nós vamos utilizar estes 250 balões aqui ao total, então vamos começar a inflar. Então pessoal, nós vamos fazer este arco aqui todo com duplinhas. Como ele é um arco desconstruído, você não precisa ficar se preocupando muito com tamanho, parelho, ele é um arco bem bagunçado. Então nós vamos começar aqui inflando uma duplinha. Como você pode ver, eu inflei o pink maior, o amarelo um pouco menor, vamos dar um nó. E assim ficou uma duplinha. Você também não precisa se preocupar muito com sequência de cores, pode ir fazendo bem bagunçado, verde com azul, rosa com amarelo, pink com amarelo, pink com rosa. Você vai fazendo ele bem desconstruído, tá bom pessoal? Para depois a gente montar o nosso arco. Aqui foi a primeira duplinha. Para fazermos este arco aqui no cenário, nós vamos inflar ao total 70 duplinhas como esta. Como vocês viram, eu inflei com a boca. Caso você não tenha um inflador, você pode inflar com a boca, com certeza. Vai demorar um pouco mais, mas é possível sim. Nós vamos utilizar aqui o inflador, que também vai estar esse infladorzinho aqui na descrição do vídeo. Caso alguém queira comprar, ele tem um valor bem baratinho. A gente comprou faz uns 4 anos, hoje ele custa em média 120 reais. Então se você está pensando em investir, também é um bom investimento. Mas agora, mãos a obra, vamos inflar 70 duplinhas. E agora pessoal, com as nossas 70 duplinhas infladas, vamos começar a montagem do nosso arco. Pegando aqui o fitilho, ok pessoal? É um fitilho comum, nós vamos amarrar aqui na cadeira. E agora, o que nós vamos fazer, é soltar bem, dar corda nesse fitilho. E agora vamos começar a encaixar duplinha por duplinha. Não tem muita ordem. Então você simplesmente, ó, encaixa, dá duas voltas com o fitilho. E assim vamos formando o nosso arco. Encaixa, dá duas voltas com o fitilho. Encaixa, dá duas voltas. Mãos a obra, vamos formar esse arco. Agora pessoal, olha aqui, ó, nosso arco já tomou forma. O que nós vamos fazer, é cortar aqui, ó, o fitilho que sobrou, tá bom pessoal? E vamos amarrar no bico do último balão. A gente faz isso para não escapar, para não afrouxar as duplinhas. Então pessoal, agora vamos fixar o nosso arco aqui no cenário. Como vocês podem ver, eu já deixei algumas esperas, que são nada mais do que pedaços de fitilho. Como vocês podem ver, aqui é uma casa de festas. Então a gente já tem no nosso cenário, parafusinhos, preguinhos, ganchinhos, para a gente amarrar os fitilhos e fixar o arco mais rapidamente. É claro que se de repente, na sua casa, no salão, onde você vai fazer, não pode colocar preguinhos, nem ganchinhos, você ainda pode utilizar uma fita crepe e colar o fitilho na parede. Lembrando que você tem que usar uma fita crepe de qualidade. A gente usa normalmente ou da 3M ou da RapiFix. E você ainda deve cuidar se a sua parede não está úmida, pois a fita só adere se a parede estiver bem sequinha. Nós vamos colocar aqui mais algumas esperas, bem no formato onde a gente vai colocar o arco, para depois fixarmos ele. Agora, pessoal, vamos aqui encostar o nosso arco na parede. E sem soltar o arco, você puxa bem a sua espera, enrola e esconde para trás. Assim vamos moldando o arco, novamente. Segurei ele, puxei a espera e aí eu enrolo nos balões para irmos fixando o nosso arco. mais uma vez, encostei bem, puxei e amarrei. Agora, pessoal, olha aqui o nosso arco já está instalado na parede. Nós vamos cortar aqui, olha, esses pedaços de fitilho que sobraram. E claro, se a sua parede, se o seu cenário for um pouco maior, ao invés de 70 duplinhas, você coloca um pouco mais. Se o seu cenário for menor ou mais baixo, você tira algumas duplinhas, diminui o tamanho. Não existe uma fórmula certa, vai de acordo com o tamanho do seu cenário. Porém, pessoal, como vocês podem ver, o nosso arco está bem magrinho, está bem fininho. E a gente quer um arco mais volumoso, um arco mais encorpado. Então agora nós vamos colocar os mini clusters e vocês vão ver a diferença que vai fazer no cenário. E para fazermos os mini clusters, pessoal, é muito fácil. Nós vamos pegar aqui os balões que sobraram, as mesmas cores. Vamos inflar aqui com a boca mesmo. Nós vamos fazer bolinhas pequenas. Como a gente está trabalhando com balões número 8, muitas vezes o que acontece é dele ficar com esse bico. Por quê? Porque ele tinha mais látex, ele poderia ser mais inflado e nós estamos inflando menos. Então para não ficar com essa aparência, o que a gente faz? A gente dá uma apertadinha aqui nele, impulsionando o ar para cima e assim a gente amarra a duplinha. Só que nós vamos fazer um mini cluster. Então são duas duplinhas trançadas. Então vamos inflar mais dois. E agora vamos trançar. Assim ficou um mini cluster. Vamos fazer mais outro igual a este. E agora, pessoal, com nossos dois mini clusters prontinhos, nós precisamos uni-los. Para isso, nós vamos utilizar aqui um balão espaguete, um balão palito. Caso você não tenha, você pode utilizar também uma borrachinha de atilho, uma borrachinha de dinheiro. Você também vai conseguir fazer este mesmo serviço, este mesmo propósito, que é simplesmente amarrar aqui de um lado e agora na outra ponta você amarra do outro lado. Assim, pessoal, nossos dois mini clusters estão prontos para serem aplicados no ar. Como que é essa aplicação? Muito fácil. Nós vamos pegar aqui o mini cluster, ó, pessoal. Vamos enrolar ele aqui, ó. E assim você deixa ele bem aparente. Vamos aumentando o arco. Ao total, nós vamos fazer 13 joguinhos de mini cluster para engordarmos todo esse nosso arco. Eu já fiz mais alguns aqui, ó, pessoal. Você vai simplesmente encostando aqui onde você quer aumentar. Ó, bota bem para dentro. Dá uma voltinha. E solta ele. Assim vamos aumentando o nosso arco. Olha agora, pessoal, o nosso arco de balões gigante. Já demos uma encorpada nele. Olha que lindo que ficou. E por menos de 50 reais de balões, com certeza é um orçamento que todos vocês vão conseguir chegar na sua festa. E com essa técnica aqui, vocês vão conseguir fazer uma linda decoração. Ok, pessoal? Mas, como vocês podem ver aqui, o nosso cenário ainda está vazio. E hoje é a festa do bolo fofos. Então, vamos montar essa decoração. Eu queria que fosse num passe de mágica, em que a gente fizesse assim. Tcharam! Olha só, pessoal. Agora, a nossa decoração do bolo fofos montada, com o nosso arco de balões, pessoal. Valorizou muito a decoração, esse arco desconstruído. E eu tenho certeza que vocês também vão arrasar nas suas decorações. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de já deixar o like aqui. Clica no botão de curtida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Ativa o sininho das notificações. Pois em 2022 nós vamos ter muitos vídeos legais para vocês. E você não quer perder, não é? Não se esqueça, se você ainda não comentou, comenta aqui de qual cidade e estado você está nos assistindo. Quero ver todo mundo arrasando em suas decorações. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!